Música Meus pensamentos tomam formas, eu viajo, vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural Ai, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio A majestade os amaram Música